Estamos aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Itapetinga e a senhora secretária, Andrea Carolina, fala pra gente em números quantas pessoas estão hoje desabrigadas, desalojadas em Itapetinga decorrente dessa enchente. Pois bem, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da TV Catulé e eu queria esclarecer o quantitativo de pessoas que tiveram as suas residências atingidas de forma direta ou indireta. Hoje a gente tem um quantitativo estimado de quase 4 mil pessoas que tiveram consequências com as enchentes ocorridas na nossa cidade. Nos abrigamentos a gente conta hoje com 154 pessoas e as famílias desalojadas a gente está com um quantitativo de mais ou menos 3.500 pessoas. A secretaria tem funcionado aqui de plantão 24 horas. Estamos aqui com as equipes escaladas fazendo o plantão 24 horas. Temos o telefone também, que é o telefone que as pessoas podem ligar e a equipe se desloca e faz a verificação em loco dessas residências que foram acometidas pela chuva. E o fornecimento de refeição, fornecimento de medicamento, assistência médica, coberta, alimentação, tudo está sendo coberto pela secretaria.